Poucas são as chances agora Poucas são as memórias que remontam Meu passado de florestas Mas tenho muitas ideias na cabeça E amigos de estrada Enxergo um pouco acima da sua Pequena margem morta Tudo faz girar a roda Nada altera a nossa roda Tudo faz girar a roda Nada altera a nossa roda Muitas são as conversas a nosso respeito Muitas são as intrigas armadas em nosso próprio peito Respeito a glória de antepassados Os guerreiros do mar A mesma língua vivendo do mesmo alimento Construindo o nosso andar Tudo faz girar a roda Nada altera a nossa roda Tudo faz girar a roda Nada altera a nossa roda Nada altera a nossa roda Tudo faz girar a roda Tudo faz girar a roda Nada altera a nossa roda Nada altera a nossa roda Tudo faz girar a roda Nada altera a nossa roda Nada altera a nossa roda